Maravilhoso dia para você que está me ouvindo, para você que está me vendo, feliz dia das mães. A gente vai fazer uma loucura de amor agora para uma mamãe, para uma titia que é mamãe e para uma vovó. Vamos chamar ela agora aqui e a pessoa que contratou a gente está na Irlanda, então vai ser bem emocionante. Vamos ver qual vai ser a reação dela aqui. Parei o carro aqui agora. Vou abrir a porta. Vamos ver a reação. Rita, tia Rose, Nair, compareçam aqui fora. Vocês estão sendo homenageadas. Feliz dia das mães. Oi meninas. É sério, desce aí. Vem pra cá. Maravilhoso dia. Desce aqui meninas. Vem pra cá vovó Dari. Feliz dia das mães. Não tem você pra mim, ela é o melhor eu vou dormir. A pessoa que contratou a gente, que estava aí olhando, é a Natália. Música Pode vir pra cá mamãe, vem devagarinho Eu sei que tem escada Não desce devagar, desce aí meu bem parceiro Vamos fazer companhia aqui para as mamães Maravilhoso dia Eu queria convidar vocês para quebrar esse carro Devagar, meninas Resultou uma surpresa Vem pra cá, meninas Vem com a vovó, vem devagarinho Eu vou pedir pra vocês ficarem aqui Até quem está na sombra Isso Aqui ó, fica ali também que é melhor Quem está na sombra Pode um pouquinho mais pra trás Vou pedir só pra vocês virem um pouquinho pra trás Isso, aí tá joia Tá vendo aqui ó Isso Bom meninas, antes que começar essa mensagem pra vocês Se vocês me permitem Eu vou dar um depoimento pessoal Eu sempre falo que durante a nossa trajetória de vida A gente sempre vai receber dois tipos de presentes O presente que tem preço e o presente que tem valor Vou dar um exemplo pra vocês Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor Eu sempre dou isso como exemplo Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço Aliás, mais fácil Pergunta pra Natália A falta que faz Natália que me chamou pra dar esse presente pra vocês Me contratou de lá da Irlanda Pra dar esse presente pra vocês E acreditem Tem uma coisa que eu odeio fazer É parar o meu carro na porta da casa de alguém Pra fazer a pessoa pagar mico ou passar vergonha Porque eu sempre falo Contrata empresa ruim Você vai receber coisa ruim E de coração Vocês estão recebendo da Natália O maior presente que alguém poderia dar pra vocês E não é a loucura de amor O maior presente que a Natália tá dando pra vocês Chama-se tempo Porque é mais ou menos assim, meninas A Natália tá na Irlanda Tem filho Que mora na rua de trás da casa da mãe E não vai visitá-lo Ou só vai no dia da... Pra fazer uma selfie Tá cheio de filho fake por aí E o... A Natália mostra Como se deve tratar uma mãe Como se deve tratar uma tia Como se deve tratar uma avó Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Eu vou começar essa mensagem pra vocês Com uma mensagem E eu queria que vocês ouvissem com muito amor E com muito carinho Porque... Porque ela é uma historinha E eu acho que essa historinha Ela tem... Tudo a ver com vocês Mas antes ela deixou um... Um recadinho Eu acho que dessa vez Eu consegui surpreender vocês, não é? Vocês não têm ideia da saudade que eu tenho E a vontade que eu tenho de estar aí Sentir o cheiro O abraço O aconchego Mas foi a forma que eu encontrei Mesmo que indireta De mostrar a vocês Que mesmo Estando Em um outro lugar Em um outro país Em uma outra cultura Eu tô com muita saudade de vocês Vocês não têm ideia Do quanto vocês são importantes E especiais na minha vida E se muita gente acha Que o presente que eu tô dando pra vocês É o maior mico do mundo Pra todas essas pessoas Eu grito e falo bem alto Mico Mico não tem ninguém pra amar E eu amo vocês incondicionalmente Então prepare o coração Porque hoje Tem história pra vocês Receber essa mensagem com muito carinho Porque ela é uma historinha E eu acho que tem tudo a ver Com vocês, mamães Lá no céu Uma criança pronta pra nascer Perguntou a Deus Disseram-me que estarei sendo enviado Para a terra amanhã Como eu vou viver lá Sendo assim Pequeno e indefeso Então Deus disse Entre muitos anjos Eu escolhi um especial para você Estará lhe esperando E tomará conta de você Mas me diga Aqui no céu Eu não faço nada A não ser cantar e sorrir O que é suficiente Para que eu seja feliz Serei feliz lá? Seu anjo Cantará e sorrirá Para você A cada dia A cada instante Você sentirá o amor Do seu anjo E será muito feliz Como eu poderei entender Quando falarem comigo Se eu não conheço A língua que as pessoas falam Com muita paciência E carinho Seu anjo Lhe ensinará a falar E o que farei Quando eu quiser falar Com você, meu Deus? Seu anjo Juntará suas mãos E lhe ensinará a rezar Eu ouvi dizer Que na terra Homens maus Quem me protegerá? Seu anjo Lhe defenderá Mesmo que signifique Arriscar Sua própria vida Mas eu serei Sempre triste Porque não verei Mais você, meu pai Seu anjo Sempre lhe falará De mim Lhe ensinará A maneira de vir a mim E eu Estarei sempre Dentro de você Nesse momento Havia muita paz No céu Mas as vozes Da terra Já podiam ser Ouvidas A criança Apressada Pediu Suavemente Ah Deus Se eu estiver A ponto de ir agora Diga-me por favor O nome de meu anjo E Deus Carinhosamente Respondeu Você Chamará seu anjo De mãe Feliz dia das mães Mamãe Feliz dia das mães Pra você Pra vocês Tô muito feliz E muito honrado Estar aqui A dedicação A dedicação A dedicação Que a Natália Teve pra dar Esse presente Pra vocês Ela foi tão Intensa Ela foi tão Especial Tudo que vocês Estão vendo E ouvindo Eu tô chorando Ai caramba Sabe que eu tô chorando Vou falar pra vocês Eu quando faço Loucura de amor Eu gosto muito De falar o que eu penso O que eu sinto O que eu acredito Vai limpar o quarto Hoje eu vejo Tanta gente Desejando Feliz dia das mães Pras mães E eu só vou poder Fazer isso amanhã Mas Eu tô muito emocionado Muito feliz De estar aqui Porque esse é o dia Que eu mais adoro Trabalhar E eu queria muito Que as pessoas Tivessem Essa mesma sensibilidade Que todos tem No Natal E no dia das mães Né? E não é Não é uma data comercial É uma data Que te faz refletir Porque Meu pai sempre diz Que uma mãe Cria dez filhos E dez filhos Não cria uma mãe E eu acho Que é a mais pura verdade Mas a Natália Ela se entregou De corpo e alma Pra vocês Eu acho que vocês Têm muita sorte De ter um Um anjo Na vida de vocês Eu tô muito feliz De verdade Muito Muito honrado De estar aqui E Mãe Lembra Você conseguiria? O Bora Boar Se tornou realidade Né? Oito meses Longe de casa Mais um domingo Longe de casa Hoje seria Aquele domingo Onde estaríamos Organizando o almoço Com um tempero Maravilhoso Da tia Rose Depois a gente Ia estar jogando Conversa fora Falando besteira Dando risada E com certeza À tarde Ia ter um café Com seu maravilhoso Bolo de fubá Ou de cenoura Por chocolate Depois de tudo isso Iam continuar Conversando Falando da vida E a avó Ia soltar As suas perguntas Cabulosas E a gente Ia cair na gargalhada Ah, que saudade De casa Saudade de vocês Do abraço Do cheiro De vocês E até Dos puxando de orelha Também É Essa pequena homenagem Só pra dizer Que eu estou longe Mas que meu coração Está aí com vocês Estou morrendo De saudade Mas já já Estou de volta Só preciso terminar De conquistar Esse mundão aqui Amo vocês Beijos Pra vocês Com muito amor E com muito carinho Eu Eu não ia falar Meninas Mas como meu nome é Nelson É nome de foqueiro Eu vou falar Eu tenho um canal Com Somando as nossas redes sociais Dá mais de um milhão De seguidores Foi assim que A Natália Ela me achou Na Na Irlanda Então eu vou fazer Um convite pra vocês Eu queria que vocês Viessem mais pertinho De mim aqui Vem cá meninas Pode vir devagarinho Mãe Hoje eu descobri Que eu cresci É Vem A Natália Eu estou fazendo Uma live No Face E a Natália Está lá Ela está ouvindo vocês Então imagina Que aquele Aquele aparelho ali São os olhos Da Natália Aquela lente São os olhos Da Natália Fala o que vem do coração Pra ela A filha Não dá pra falar A filha Você sabe que eu te amo Você sabe o quanto eu te amo Você é o maior presente Que Deus me deu Tá E um dia E um dia a gente falou assim Voa filha Voa alto Tá Porque o Senhor Está no controle De todos os seus sonhos Eu te amo Meu amor Muito obrigada Muito obrigada Tá Recebe o meu abraço Meu cheiro Tá Logo logo Eu vou te beijar Te abraçar Eu te amo Filha Obrigada Obrigada mesmo Vou ficar mais perto Mais do teu amor Capricha minha amiga Juro não deixar jamais A minha ambição Depois a gente conversa Tá É A gente vai conversar Com essa cúlpice também Querida Você sabe que a tia te ama Te amo muito Tá torcendo muito Pra ser tudo certo Acho que você Realiza o seu sonho Te amo Obrigada Te amo Bovô A senhora é muito fofinha Parece aquelas capinhas De livro de bolo de receita Coisa mais linda do mundo Natália Eu te amo muito Natália Eu tenho muita saudade Natália A vovó de noite Fica pensando Que você vai chegar logo Vai demorar Ah que coisa Ainda vou pedir pra vocês Ficarem aqui na sombra De novo Vem devagarinho Daqui a pouco Ela tá chegando Meninas Ah que coisa boa Eu tenho um presentinho Da Natália pra vocês Teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem Eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho Eu pensei Aqui no meu cantinho Eu chorei Eu acho que o senhor Eu vou ficar mais perto Mãe, meu amor Parabéns Parabéns mamães Por serem tão amadas Merecedoras dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra Família Amor Amizade Uma honra Uma honra estar aqui Margem pra você Foi um nequinho Obrigado, Neco Opa E é isso aí, galera Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Você tem a sua mamãe Pertinho de você Vai lá Dá um abraço Dá um beijo nela Manda um zap zap Mas aproveita Cada minuto e cada segundo Porque o tempo é cruel E só quem não tem mãe Sabe a falta que faz Beijo Fiquem com Deus E daqui a pouquinho Tem mais uma live pra vocês Até já